Seja bem-vindo, torcedor proletário. Este é um novo quadro da sua TV Dragão, canal oficial do Confiança. Nós vamos fazer um pós-jogo, né, Vitor? Um apanhado dos melhores momentos e vamos discutir com você, pra você, né? Pois é, Nandos. Vamos fazer uma análise sobre essa vitória do Confiança. Finalmente, o Confiança voltou a vencer. Chegou aos 45 pontos lá contra o Oeste, em Barueri. Então vamos falar um pouco sobre essa partida. O Confiança fez um bom jogo, fez um bom primeiro tempo, começou bem, criando oportunidades contra o time do Oeste. O time proletário conseguia tocar bem a bola, envolver, controlar a partida e também se defendia bem, né? Nas suas tradicionais linhas de 4, no 4-1-4-1 ali, o Oeste não conseguia ameaçar tanto o gol do Confiança. E o Confiança, quando chegava o ataque, era muito perigoso. O goleiro Kaique França fez várias defesas. O Confiança só no primeiro tempo finalizou 8 vezes, sendo 6 no gol, né? E aí o Kaique França fez várias defesas, impediu os gols do Confiança, né? O Confiança conseguia chegar, criar oportunidades, não era efetivo, mas aí já no final do primeiro tempo, né? O juizão marcou um pênalti polêmico pro Confiança. A bola bateu ali, aparentemente, no braço do Kaique, camisa 8 do time do Oeste. E o juiz deu o pênalti, o Reis foi lá, fez o primeiro gol, abriu o placar e aí abriu o caminho pra essa vitória do Confiança. No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, o Oeste conseguiu também ameaçar o gol do Confiança. Teve uma linha de finalização perigosa logo com 11 minutos. E aí depois o Confiança conseguiu ainda chegar, botou a bola na trave e segurou essa vitória no final. Vamos ver os melhores momentos do jogo também, né? Vamos ver aí as imagens dos melhores momentos, já estamos vendo aí na TV Dragão. A primeira chance do Confiança foi logo no começo da partida, né? O zagueiro deu de presente pro Lula do Paraíba. E aí o camisa 9 do Confiança desperdiçou essa chance que você está vendo aí. Estou em cima do goleiro Kaique França. O goleiro fez a defesa, camisa 1 do Oeste. E o Confiança desperdiçou, ainda teve essa outra chance com o Nirlay. Cabeceou bonito ali, o goleiro fez mais uma bela defesa, dessa vez com o pé, né? E aí o Confiança ia criando, chegava, mas não conseguia fazer o gol, né? Ainda teve esse belo chute do Reis também, que o Kaique França fez a defesa. Grande defesa do Kaique França, grande atuação do Kaique França. Já estamos vendo aí defesas dele, né? E aí logo depois vai ter o pênalti pro Confiança, que o juiz vai marcar. Olha aí a jogada do pênalti. Pênalti polêmico, né? Alguns acharam que foi mão, outros não, o juiz marcou. E aí o Reis vai pra cobrança, Reis com seus cabelos azuis. É, as mateixas azuis do Reis. Pois é, a artilheira do Confiança na Série B foi o nono gol do Reis na competição. O décimo sexto gol dele na temporada, né? Abrindo o caminho aí, fazendo o gol da vitória do Confiança. Pois é, né? Vai estufar as redes aí. Estufou as redes do Kaique, dessa vez o goleirão não pôde fazer nada. E esse foi o gol da vitória do Confiança. No segundo tempo ainda teve essa chance no primeiro tempo, na verdade, com a falta do Castilho. Mais uma falta bem cobrada pelo Castilho, o goleiro que fez a defesa. E no segundo tempo o time continuou criando as melhores oportunidades do jogo, mas não conseguiu matar a partida. O Oeste teve apenas uma finalização. Já estamos vendo aí agora as imagens do segundo tempo. E aí teve essa jogada ensaiada aí, né? Que o Reis acabou finalizando pra fora com o Castilho. Bela jogada ensaiada. Grande jogada ensaiada. Bela jogada, não é, Nantes? E aí o Daniel Sergueira reclamando aí do time perdendo mais uma chance. Essa bela bola do Serginho pro Kaique, ó. Kaique que entrou no segundo tempo. Cabeceou no travessão, aparecendo ali pela esquerda, né? O Serginho que fez uma boa partida também. O Serginho, o próprio Kaique também entrou bem até. Mas essa grande defesa, mais um chute do Kaique. Chute do Kaique pra defesa do goleiro do Kaique França, né? Então o goleiro do Oeste foi bem demais. Evitou um placar maior do Confiança até. Se não fosse o gol de pênalti do Reis, seria o nome da partida, com certeza. Foi o nome da partida, ainda teve esse jutaço aí do Silva. E o Confiança foi conseguindo segurar esse resultado até o final. Segurou essa vitória. Finalmente chegou aos 45 pontos, não é, Nantes? Ainda não está matematicamente garantido, mas está 99%. Está quase lá. O nosso produtor aqui, Luiz Quaranta, fez um levantamento. De 2011 pra cá, apenas no próprio 2011, um time foi rebaixado com mais de 45 pontos. De lá pra cá, 2012, então, até hoje, nenhum time foi rebaixado com 45 pontos. Então é realmente a pontuação pra salvar o Confiança. O Confiança vai estar na próxima edição da Série B, né, Nantes? Temos três jogos ainda, né, Victor? A série é disputada, dois em casa, um fora. Então, quem sabe podemos pontuar, por que não, né? Fazer ainda mais pontos, terminar de forma mais tranquila. Na próxima terça-feira, a equipe pega o Sampaio Corrêa jogando no Batistão, às 7h15, depois recebe o América no sábado. E aí, no outro sábado, fecha a participação na Série B contra a Chapecoense, lá na Arena Condá, né? Esse pós-jogo é um oferecimento de feijão, nota 10, Casa das Tintas, Supercarnes, Espetinho RS, Rei da Supa, Loja Nação Proletária, Janaína, Pizzaria, Esquina da Carne, Loja Gigante, Operário. Vamos só passar aí algumas estatísticas, alguns dados, né, Victor, desse jogo, que o Confiança teve aí uma maior posse de bola durante quase todo o jogo. Aí, no final, é que foi deixando o West jogar, né, mas criando mais. Foi o time que criou mais, faltou ser mais efetivo, dava pra garantir até uma goleada, não fosse a noite inspirada do Kaique, né? É, não falo nem uma goleada, mas pelo menos um 2 ou 3 a 0, o Confiança poderia ter feito, a gente vai mostrar porquê. Possa de bola, o West ficou com um pouquinho mais, foi 57 a 43 para o time do West. Agora, chutes a gol é que o número impressiona. O Confiança teve 16 finalizações contra as 5 do time do West, e no gol, exigindo realmente defesa do goleiro Kaique e França, foram 8 finalizações. Então, o Confiança conseguiu botar 8 bolas na meta do time do West. O Kaique defendeu boa parte delas, né? 8 escanteios pro Confiança, 4 escanteios pro West. Alguns dos números que mostram, então, a superioridade do Confiança nesse jogo. Vitória merecida do Confiança, vitória importante, né? Como a gente já falou aqui, pra praticamente garantir o time na próxima Série B. E o torcedor agora pode dormir aliviado, pode respirar mais tranquilo, porque o Confiança vai estar na próxima Série B, na Série B 2021. Aguardamos vocês terça-feira, né? Isso mesmo, viu? Terça-feira, Confiança Sampaio Corrêa, direto do Batistão. Estaremos lá mais uma vez. Valeu, galera proletária. Aguardamos vocês na terça-feira, às 19h, né? Pois é. Mais uma transmissão excepcional pra você, torcedor proletário, que merece o melhor. De torcedor pra torcedor, o canal oficial do Dragão, o canal oficial do Confiança e a TV Dragão. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho